Brasil! Salve, salve tubarãozada e amigos da rodagem! Rapaz, o senhor a todos! Bom pessoal, QRA Lindão por cá novamente, pra você que está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal QRA Lindão, e se quiser se tornar um inscrito do canal, vai ser um prazer ter você acompanhando nossos vídeos juntamente com a gente. Bom galera, alguns dias aí, né, sem colocar conteúdo aqui na plataforma do YouTube, a gente vem retornando aí, né, com força total, sempre com aquele tema, o que é certo é certo, e o que é errado tem que ser cobrado. Pessoal, a gente recebeu esse vídeo aí, né, do nosso amigo Birubiru, né, ali da cidade de Indaiatuba, né, que faz parte aí do agrupamento de caminhoneiros GDI, galera de Indaiatuba, já mandar aquele abraço aí pro Birubiru, ó, que vai ser no 01 aí, né, do grupão GDI, a todos os integrantes aí do grupão GDI também, de zero a um milhão, pra não esquecer de nenhum tubarão. E galera, a gente recebeu esse vídeo aí, né, do Birubiru, vídeo esse, pessoal, que mostra aí, né, mais uma das dificuldades que a gente passa aí no trecho, né, eu como caminhoneiro, você caminhoneiro, que de repente possa estar me assistindo aí, acredito que já passou por isso, e a gente, né, pessoal, enfrenta, enfrenta inúmeras dificuldades no trecho. E essa é mais uma delas, né, esse vídeo, né, pessoal, é o vídeo de um caminhoneiro que carregou o seu caminhão na semana do Natal, e três dias atrás, dia 17 de janeiro de 2022, ele ainda se encontrava no pátio da empresa com o caminhão carregado, né, e aí a empresa quer descarregar o caminhão sem pagar pra ele a diária que ele tem direito. Então, pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês o vídeo aí, né, desse caminhoneiro, e na sequência, falando com vocês a respeito dessa lei que nos ampara com relação ao prazo máximo pra carga e descarga do veículo. Bora lá pro vídeo. Pessoal, Bira Nobre, hoje dia 17 de janeiro de 2022, tô aqui com o Balbino. Balbino, que dia que você carregou esse caminhão? Dia 21 de um dia 20 de 12, dia 12 de 2021. Então, dia 20 de dezembro de 2021. Isso. Hoje é dia 17 de 2022, janeiro, e você não descarregou. Quantos dias com a carga em cima? 25 dias. 25 dias. Você carregou aonde essa carga e pra quem? A transportadora é, deixa eu olhar até o nome, NCT, Transporte, Logística, e a fábrica, dona da mercadoria, é Classique, é produto de limpeza. Classique produto de limpeza. Lá em? Ribeirão das Neves. Ribeirão das Neves. Minas Gerais, né? Minas Gerais. Minas Gerais. Carregou pro atacadão minerão aqui no Estado do Espírito Santo. Pessoal, são 25 dias com a carga em cima. E agora, eles querem que o camarada descarrega sem sequer pagar a diária do caminhoneiro. Essa diária já soma 17 mil e 100 reais. E o caminhoneiro tá amparado pela lei que lhe dá o direito que após a chegada dele 5 horas no cliente, após ter chegado 5 horas de relógio, já começa a cobrar a diária. A diária de um caminhão desse aqui é 684 reais. E muitos deles dizem que desconhece essa lei, mas se puxar no Google, acha lá, viu? Então a gente tá aqui dando apoio ao Balbino, a gente já assonou o nosso jurídico, viu? Pra resolver a situação dele, viu? Já fizemos contato com as empresas responsáveis, né? Por essa operação. E outra, só no sábado agora, no sábado agora, é que depositaram o frete dele. Olha como o caminhoneiro fica exposto muitas das vezes, viu? Não emitiram nenhum documento de transporte pro caminhoneiro transportar a carga. Olha pra vocês verem que loucura! Então eu quero pedir a todos vocês que estão vendo esse vídeo que compartilhem com o maior número de pessoas. Porque ele tá no estado do Espírito Santo, nós estamos presentes aqui junto com ele, e nós não vamos permitir que ele saia no prejuízo. E a gente precisa, de fato, junto com vocês, claro, que vão compartilhar, garantir o direito dele, que é de receber, mesmo porque ele prestou um serviço, e precisa receber o que é de direito. Valeu, um grande abraço, Deus abençoe a todos e compartilhe. Bom, tá aí, né, galera? Tá aí o vídeo pra vocês verem, né? A covardia, né? A humilhação que passa um caminhoneiro. Imagina um pai de família carregar o seu caminhão antes do Natal. Eu não sei se ele passou o Natal e o Ano Novo lá, tentando descarregar o caminhão. Essa informação não chegou até mim. Mas, pessoal, pagando almoço, janta, tendo que dormir no caminhão durante 25 dias pra poder descarregar o produto. Muitas empresas, pessoal, faz isso. Ela pede o material, pede o produto, e quando a gente chega lá no destino, acabou a pressa pra descarregar o caminhão. Acabou a pressa pelo produto, né? Eu mesmo já fui ameaçado aí de chamar a polícia pra mim, né? Em uma empresa aí, a gente... Vamos dizer... Já vamos rasgar o verbo na real. A gente quebrou o pau ali e por fim eles me descarregaram. Porém, pessoal, existem outros caminhoneiros que não sabem, não conhecem a lei, não conhecem os direitos e acabam deixando que as empresas os façam aí de gato e sapato. É o que aconteceu com esse chofer do vídeo aí que vocês acabaram de assistir, pessoal. A lei, pessoal, 13.103 de 2015, pessoal, ela nos dá o direito de cobrar R$ 1,89 e R$ 1,90 por hora a cada tonelada do caminhão. É, pessoal. Eu e você temos esse direito. E muitas das vezes a gente chega no cliente, a gente chega, dorme na porta pra enfrentar a fila. Isso daí é particular nosso. Mas a partir do momento que a empresa começou a sua jornada de trabalho, a partir daquele momento, pessoal, começa a contar as 5 horas de espera. Passou de 5 horas de espera, pessoal, a partir da sexta hora, eu e você temos o direito de cobrar a sexta hora e as 5 horas anteriores. Se caso eles descarregar o nosso caminhão antes das 5 horas, a gente não tem o direito de cobrar nada. Mas passado de 5 horas, eles têm que pagar as horas próximas e também as 5 horas que já foram aguardadas. Então, essa lei 13.103 de 2015, pessoal, ela nos dá esse respaldo. Eu vou estar lendo pra vocês aí rapidamente o que essa lei nos ampara. Vamos lá, galera. O caminhoneiro deve receber valor de estadia se o prazo de carga ou descarga exceder 5 horas. Infelizmente, a reclamação é recorrente. O caminhoneiro carrega o veículo e chega ao destino na hora agendada ou até antes. Nesse momento, a pressa para descarregar a carga por parte do destinatário acaba. Para minimizar as longas horas de espera para a carga e descarga dos caminhões, a lei 13.103 de 2015 traz uma alteração da lei 11.442 de 2007, que exige que o tempo para a carga e descarga seja de até 5 horas. Se ultrapassar isso, o motorista ou a empresa dona do caminhão tem o direito a receber um valor por tonelada hora de espera. Atualmente, o valor da tonelada hora de espera está em 1,87. Esse valor é reajustado anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Para o cálculo, o caminhoneiro começa a contar a espera na sexta hora parada, porém, acrescentando as 5 horas iniciais, se a espera for menor que 5 horas, não existe direito a cobrança. Para exemplificar, o caminhoneiro chegou à empresa às 8 horas da manhã e a descarga ocorreu somente às 17 horas. A espera total foi de 9 horas. A carga do caminhão, no exemplo, seria de 20 toneladas. Então, a conta ficaria assim. 20 toneladas vezes 9 horas vezes 1,87 horas, o que equivalente a R$ 336,60. O valor de R$ 336,60 seria o valor total devido pela empresa ao caminhoneiro pelas 9 horas com o veículo parado à espera do descarregamento. A empresa é obrigada a pagar o valor devido ao caminhoneiro e, caso se negue, o caminhoneiro deve acionar a NTT que multa a empresa em valor de até 5% do valor total da carga. Essa cobrança é válida para carga e descarga. Ou seja, o caminhoneiro tem direito também durante a espera para carregar o veículo. Se houver, demora maior que 5 horas. Caminhão não é depósito. Faça valer o seu direito. Tá aí, né, pessoal? Igual tá escrito no finalzinho aí do texto, né? Faça valer seus direitos. Vai pra cima da NTT, pessoal. Infelizmente, a NTT não serve pra isso. Eu nunca vi um fiscal da NTT indo na porta de uma empresa pra querer saber lá aquela quantidade de caminhões que tá ali pra carregar e descarregar quantas horas faz que ele está ali. Nunca vi. Mas eu vejo fiscal de a NTT em balança. Eu vejo fiscal de a NTT em N lugares pra quê? Pra fiscalizar nós, caminhoneiros. Mas pra fiscalizar se as empresas estão cumprindo a lei na risca, isso eu nunca vi, pessoal. Se algum de vocês viu isso, a NTT fazer esse tipo de fiscalização, deixa aqui abaixo nos comentários. Deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou parabenizar a NTT no próximo vídeo. Mas eu, particularmente, nunca vi, pessoal. 20 anos de trecho e nunca vi a NTT fiscalizar a empresa. Já vi a NTT fiscalizar nós, caminhoneiros, com relação a peso e tudo mais. Agora, fiscalizar a empresa, eu nunca vi. E essa lei, pessoal, ela nos dá esse direito. Às vezes a gente não fica só 5, 6 horas. A gente fica um dia, 2, 3, 4. Eu já fiquei 5 dias esperando pra descarregar um caminhão com carga em cima. Agora, esse do vídeo... Agora, esse chofer do vídeo aí, pessoal, ele já tava há 25 dias com a carga em cima. Ah, como que eu faço pra fazer a conta? É muito simples, pessoal. É R$1,89 por tonelada que você tem direito. Um caminhão toco, por exemplo, se ele tem a capacidade aí pra 6 toneladas, você vai multiplicar 6 toneladas vezes R$1,89 vai dar R$11,34. Por hora, vezes 24 horas, que é um dia, você tem direito aí de receber R$272,16 por dia num caminhão toco. Um caminhão trucado, você já recebe R$453,60 por dia. Uma carreta simples, você já vai receber R$1.224,72 por dia. Já uma carreta LS, você já vai receber R$1.451,52 por dia. É direito meu, é direito seu. E nós temos que fazer valer esse direito. Então, pessoal, sempre que a gente chegar na empresa, anota a hora ou pede pra pessoa que pegou a nota da sua mão, anotar na nota a hora que você chegou. Belezinha. Chegou no final do dia, ah, motorista, não vai dar pra descarregar você. Só amanhã, você vai ter que ir pro posto dormir. Não discute, não fala nada. A hora tá marcada, o relógio tá correndo. Tempo é dinheiro, o relógio tá correndo. No outro dia, eles vão te descarregar. Mas antes de você retornar pra lá, liga na NTT. Liga na NTT pra ver se o fiscal da NTT vai lá pra fazer valer os seus direitos. Porque quando é pra nos prejudicar, a NTT tá doidinha pra vir pra cima do mais fraco. Mas quando é pra ir pra cima da empresa, a NTT não vai. E aí, depois que descarregou seu caminhão, aí você faz valer seu direito. Eu quero a minha diária. Porque era pra ter descarregado ontem, ó, já faz tantas horas. Cobra aí o seu 1,89 por tonelada a hora. Deixa de ser bobo. Só dessa forma, essas empresas vão parar de fazer o nosso caminhão de depósito. Eles acham que o nosso caminhão é depósito. Não é, pessoal. O nosso caminhão é a nossa ferramenta de trabalho, é o nosso ganha-pão. Se a gente deixar de descarregar, a gente deixa de carregar outra carga. Deixando de carregar outra carga, outro caminhão vai carregar e nós vamos sair perdendo com isso. Pra quem presta serviço pra transportadora, geralmente, pessoal, eu sei de fato o que aconteceu com amigos meus. Prestando serviço pra transportadora, ficou de 3 a 4 dias na porta da empresa pra descarregar, descarregou, recebeu o frete dele normal. Só que aquela diária, que é essa que nós estamos falando aí, que a lei 13.103 de 2015 nos dá o direito, a transportadora cobrou da empresa. A transportadora recebeu da empresa. E, ó, caladinho, ó, fiou no bolso. E o coitado do caminhoneiro que ficou lá de 3 a 4 dias, tomando banho, posto de combustível, almoçando, jantando, dormindo dentro de caminhão, tudo isso saindo do bolso dele, recebeu somente o valor do frete. Então, galera, vamos fazer valer nossos direitos. Não vamos deixar o povo fazer nosso caminhão de depósito, não. Pediu a mercadoria, tá em cima do caminhão, chegou no horário combinado e na data agendada, passou de 5 horas, eu e você temos direito a R$ 1,89 hora por tonelada. Positiva? Pra você que quiser conferir na íntegra o número da lei, novamente, artigo 15 da lei 13.103 de 2015. Aquele abraço, tamo junto. Brasil! Brasil! Brasil!